A CIDADE NO BRASIL Aí, ó, o Rubens, eu esqueço o seu nome? Maria. A Maria, sempre visitando a feira, né, Rubens? Sempre visitando a feira. Deu um tempinho, a gente corre aqui no domingo. Que bacana, né, cara? Sempre tem umas coisinhas interessantes. Aí, ó, você falou que comprou o fio de alto-falante a um real metro. Aí, ó, Páscoa sempre, né? Sempre. Aí, ó, que legal, gente. Valeu, Léo. É sempre um prazer conversar com vocês, hein? O Rubens é um inscrito do canal que já ficou amigão, né, Rubens? Isso, já faz algum tempo que estamos juntos aí. Estamos juntos, gente. Isso aí, ó. Ó, de belina a belina, hein? Ó, belina a belina, belina a belina, belina a belina. Olha a festa, como é que tá bonita, ô, Lombraquinho? Ah, vou até sentar. Hoje eu tenho banco, cara. Só não amassa e fala. Senta no farol que é mais forte, né? Aí, ó. Que dó, né? Amassaram a bichinha. Aí, gente. Ó, sentado hoje o portalzinho no Kizinho. Problema dele. Aí, ó. Que festa louca, festa bonita as crianças. Coisa boa, hein? Acho que eu vou filmar as coisas daqui de cima, Lombraquinho. O que você acha? Vai lá, eu filmar os rádios do Fernando. Aí, ó. Galera aí. Vem peso. Também quase um mês de chuva, né? Eu tô sentindo aqui, Lombraquinho. Então. Sentado na belinona aqui, esse criança, cara. Você tá doido? Vamos assistir. Então, pessoal. A feira acontece todo, todo, todo domingo. Da madrugada, adentro. Feira acontece aí todo domingo, né? Começa aí quatro horas da manhã. Vai até umas... Hoje, pelo jeito, vai até cinco da tarde. Escreva no canal, como queira. Pra você não perder nada aí, né? Que nós estamos sempre filmando aí a galera aí, ó. Se você conhecer alguma dessas pessoas aí, ó. Manda pra ela. Fala, ó. O Leão te filmou lá, ó. Eu vi você na Feira da Pedrinha. Às vezes as pessoas não conhecem o nosso canal. Pra eles dão o like aí e ajudar nós. É isso, criança. Comenta o que você quiser aí, que eu vou te responder aí, tá bom? Comenta aí. Comenta e ajuda nós, ó. Comenta e ajuda nós, ó. Vamos tirar que tamo aqui, ó. Aí, ó. Ô, Suacir. Tudo bom? Beleza? Tudo bom com o senhor? Tudo bom? Beleza? Aí, ó. Paizinho. Tudo bem? O que é que esse aqui é um cortador de não sei o que? Cortador de perfil, né? Ah, aí, ó. É um ano de porcerradeiro, né? Quanto vale? É 120, né? Nossa. Então, barato. 120 reais, pessoal. Aí, ó. Rapaz. Olá, tudo bom? Vamos mostrar o senhor. Aquele dia o senhor não quis. Opa. Foi mal. Como é que você tá? Tudo bem, Gato. Você queria mandar um abraço lá pro pessoal lá? Manda lá. Minha turma da área do posto de saúde, onde eu trabalho, lá meus colegas motoristas. Aí, ó. E tamo por aqui, dando uma passeada. Visitando. Visitando, tomando um cafezinho, caldo de cana com pastel e vamos levando a vida. Show de bola, bolacha. Tamo junto. Tudo bem. Valeu, meu irmão. Aí, ó. Tá, é. Tá com o calor aí. Coisa boa aí. Ô, gente. Boa venda. Tamo junto. Tchau. Valeu. Olha o churro. Olha o churro. Olha o churro. Aí, ó. Já paga no QR Code o churro, né? Paga no QR Code o churro. Coisa boa, gente. Como é que é o nome do senhor mesmo? José. Seu José. Seu José todo domingo, né? E a esposa, né? Todo domingo. Aí, ó. Todo domingão aqui, pessoal. Churrinhos ainda. Café com ele. Melhor qualidade. Churro, salgadinho, café com leite. Aí, ó. Que legal. Sempre no mesmo lugarzinho, hein? Lente, água. Aí, ó. Pátio do cigano na beiradinha aqui da janelinha aqui, ó. Isso. Isso aí. Batizado, pontinho. Valeu, gente. Boa venda. Boa churro e contudo. Tamo junto. Valeu. Isso aí, ó. Vamos pra próxima aqui, ó. O pessoal tem bichinho de monte, hein? Você tá doido. Um Sonic, o Mário Brother. Assim vai. Acho que é os dois que eu conheço só aqui. Aquelas vaquinhas, ó. Eu dali, eu não conheço. Aquele bichinho, não. Tem meia aqui de criança. Tudo que seu precinho. Ali, ó. 15 reais. Aí, ó. Calça. 35 reais as calças aí, ó. Coisa boa. Tênis, ó. Tênisinho. Coisa boa. Aí, andando mais um pouquinho aqui, você acha o Claudião. Aí, ó. O Claudião tá aqui, ó. O Claudião vende de tudo. Né, Claudião? Firme? Aí, ó. O Claudião firmou, ó. O boneco é ele mesmo. Aí, ó. Boné da Toyota. Você tem um Toyota? Então, compra um boné da Toyota. Que beleza. BMW. Coisa boa. Ford. BMW. Volts. O que ele tem contra a Fiat? O que ele tem contra a Fiat? Ah, a Fiat tá aqui, as crianças. Aí, ó. Tem Fiat também, né? Coisa boa. Isso aí, ó. Pro lado de cá tem mais um pessoal aí. Vinha. Vinha, novinha. Vinha, ali, ó. Vamos aqui no diretor, hein? Dois caixas. E o barco aqui no avião. Vem, meu amigo. Tá bom? Só na venda? Isso aí, ó. Opa. Ferramenta de monte ele tem aqui. Sempre tem umas ferramentinhas aí pra conserto. Algumas funcionando. Só procurar ele aí. É cinquentão, é senhão, assim vai. Coisa boa. Quanto essas duas caixas? Shopping? A você é barato. Quanto? A você é cem cinquenta, né? Funcionando. Quanto? Você vai parar pra ser. Fala aqui que eu vou falar o endereço da tua loja. Dozeitão, duzentos reais. Fala o endereço da tua loja. A gente tem que saber o endereço. Rua João Batista Betega Júnior. Ah. 416. Lá é Tatuquara? É. Isso aí. E o seu Chopping, pra quem tava com saudade do Chopping, né? Opa, tô aqui. Então grita bem alto, Cristão. Oi, virou o caminhão da Chopping na porta da minha casa. Venha com a coleca e hoje é sopa. Isso aí, meu irmão. Tamo junto. Eu vou lá, viu? Isso aí. Tchau. Esse Chopping é o cara. E aí, seu José? Bom, firme? Seu Josézão aí, ó. Encerramento, tá? Coisa boa, as crianças. Vamos acelerar. Aí, ó. Aqui então, a Monaretinha, anos 80, na veia aí, né? Show. Falta só os arinhos dela. Isso aí, as crianças. Já fiz... Já fiz mais um inscrito ali. Mais um inscrito no canal. Esse é o Antoninho. Olha aqui. Seu Toninho, seu Toninho. Cadê ele? Porque ele já aparece em algum lugar. Você tá bravo aí, rapaz? Por que que você tá bravo aí? Você não vai me morder, não? Você vai me morder, cara. Você tá doido? Tá bravo? Não quis amizade, não. Cadê o Toninho? Tá andando? Vai pegar o lanche. Vai pegar o lanche. É, Toninho. Vai pegar o lanche. Vai pegar o lanche. Vai pegar o lanche. Vai lá, pô. Yeah. Ele foi pegar o lanche e garimpar. Garimpar. Quanto é que você tá pedindo isso aqui, não falou? Um. Não sabe? Daqui a pouco eu volto aí. Eu não sei. O meu prato tá sem bar. Eu só roubou ali, Guilherme. Eu esqueci de falar naquela hora, né? Oi, Tintão. Funcionando, filho. Quanto você quer naquele... Closinho lá? É. Em cima lá, tá 150. Funcionando, filho. Fiquei bem. Bacana. né show que é essa aí que eu tô levando né é isso aí cara boa vou comer um docinho então vou fazer um docinho meu pior ó só tem um pouquinho de imenso aqui o resto aqui tudo só tem um pouquinho de imenso aqui o resto aqui tudo é caro mas aí se ficar amargo eu pôr um pouquinho mais açúcar né não é dependente do açúcar que você botar aham tem que pôr essa daqui vai dois quinta-sul dois essa daqui vai dois quinta-sul dois e um pouco de melado valeu então agora é tentar subir isso aqui eu tenho que pegar umas caixas que tá lá em cima pegar umas gaveta que que tá lá em cima vem com o leão vamos tentar vamos tentar subir falou o baiano para ajudar falou como é que tá isso dá uma olhada gente olha aí o cara doido nem filha para cima hoje aí é o cara com fada olha ônibus aí será que vem ônibus ver olha olha isso aí ó e coisa boa hein essa feira da pedrinha de colombos criança um pouquinho de disso aí tudo é nosso canal é vocês que assiste aí e que valoriza o nosso trabalho que dá o like que ajuda vem cada vez cada vez mais gente aí para tá fazendo aí essa festa bonita o que rola é isso aí se inscreve deixa o like daqui a pouco eu venho aí com as coisas que eu comprei vai tá mostrando para vocês aí né portalzinho olha eu não me incomoda eu vou dormir cara vamos que vamos que eu vou ter que abastecer ó você tá doido olha eu compro um cara ah não tem dinheiro para isso não portalzinho olha eu vende todas aquelas latas velhas e compra cara não cara é caro isso aí cara você tá doido aí ó não precisa desmaiar portalzinho então pessoal vamos com o retorninho aqui hoje é segunda-feira já é oito e pouco da manhã eu tenho que sair correria meu Deus o pau toro lá fora ó então vamos fazer o retorninho aqui ó comprei essas três gavetas aqui ó lá do gaúcho 30 reais 10 reais cada uma e só embuia tá é um até o cheiro gostoso eu tenho um projeto tá bom Magui mais um daqueles projetos né Magui já vai escrever aí mais um daqueles projetos é mais um daqueles projetos para essas gavetinhas aqui ó tá é coisa boa cupim nem olha então comprei essas três gavetinhas aí esses três gaveteiro aí do eu comprei esse baú esses dias também ó do seu osmi tá aqui até hoje ó não sei onde eu ponho essa essa coisa aí ó um baúzão show ali amanhã fica louca né vou trazendo tudo aqui para a área mas daqui eu pico o pé lá para o outro lado daí do outro lado eu tenho que picar o pé é fala de uma vez cara que você comprou tá comprei o Philco Ford aqui ó Transglobe né tá funcionando ele tá funcionando comprei ontem lá na feira da pedrinha tá bem bonito ele ó show de bola isso aí é comprei aqui o Milano um Milano aqui do 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 amigo lá e na verdade é que nem eu falei para ele esses Milanos não tem muita saída mas para quem tá colecionando Bosch pessoal gosta né entendeu quem quer fazer a coleção inteira aí das cidades né e é isso aí o Milano funcionando perfeitamente ele me mostrou o vídeo lá show de bola é um baby que eu ainda não paguei do seu ar lindão das madrugadas peguei lá esqueci de voltar rapaz é um baby aqui não é verdadeiro né é bem fragilzinho é um baby mas é um baby né não tinha nenhum nunca falou isso né quem né é comprei a não a minha princesa trouxe para cá de novo você tá doido os passarinho tava enchendo ela de sujeira aí ó você tá doido trouxe para cá de volta é então vamos aqui comprei algumas frentes de rádio é o funcionário do 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 Cleverson ficou falando lá para Bruna que tinha um golfinho no meio e a Bruna falou imagina não tinha não não tinha não e ficou os dois lá tal tal depois eu fui me ligar o que que era hein tá bom Nardão ó não sei teu nome cara o Cleverson disse que teu nome é Nardão não sei vai brigar com ele não comigo ô a Bruna aí é eu acho que era aqui ó esse golfinho da Sony né é um de entretenimento da Sony aqui eu tenho um desse funcionando lá no fundo e acredito que seja isso que o Nardão aí o nosso parceiro aí falou que era o que era o golfinho né mas é um golfinho mas não é golfinho né mas não tem golfinho é o Sony entretenimento tá é então tá aí essas frentezinhas aí um Roadstar Roadstarzinho show de bola mais um rádio aqui para encher linguiça e esse painer aqui ó esse painer aqui não não é um painer né mas os entendedores entenderão né é um painer aí é um painer que é um pôner acho que é um pôner esse aqui ó um pôner mas por que você tá falando esse leão porque não acho que não é muito verdadeiro não né naquela época começou vim aí uns uns painer xing ling você tá doido mas beleza tá aí então esse foi minhas compras comprei pouco vendi bastante coisinha lá que nem eu falei no vídeo quero desocupar o outro lado ali e é isso tamo junto se inscreve no canal deixa o seu like é tamo sempre lá naquela feira maravilhosa ontem foi recorde de público ali apesar da data do mês né viradinha de mês aí só os aposentados recebeu mas tinha muita gente lá cê tá doido tinha excursão lá tinha ônibus lá show de bola aí tá bom pessoal se inscreve compartilha comenta aí vamos junto aí eu sei que a feira funciona lá muitos anos mas devido tantos vídeos aí tantas pessoas diferentes viu e foi lá né então a gente tem sim é uma participação nisso aí em tá ajudando as pessoas ali a vender levar a renda para casa o mínimo que vocês faz por mim pelo canal pelo portalzinho não esqueça de mim a não nada você acabou de chegar no canal cara você você participa de todos os canais não dá para ter muita moral que você não nada eu sou a inteligência artificial do seu primeiro lugar você não nada mas eu portalzinho é nossa luta madrugada e e tudo né para tá tentando sobreviver aí nesse meio fazendo um dinheirinho também comprando vendendo as coisas e fazendo aí os vídeos para tá atraindo gente né então o mínimo que você faz por mim aí ali agora deixar o like ali o joinha olhar lá se você tá escrito se não tivesse escreve aí tá bom ajuda nós aí que todo sempre vai ter aí deus nos dando força pai criador aí nos dando aquela força de pôr a gente em pé a gente vai estando lá para fazer os vídeos para vocês beleza que nem agora parei minha vida agora essa edição terminei agora a pouca edição aí do segundo vídeo que foi para o ar entendeu gente então acho que é não é choradeira não é parceria vocês assistem me ajuda e o pessoal da feira me ajuda aí o like aí também os comentários aí tamo junto e quero mandar aqui uma energia positiva aí para o nosso inscrito aí querido o seu rené tá bom seu rené seu rené tá passando por um probleminha de saúde mas entrega nas mãos de e dá tudo certo seu rené tamo junto a gente só vai a gente se você não me diz que é é no chão é a a a a a a a a Transcrição e Legendas por Quintena Coelho